Quando Deus tomou o mundo Nesta terra alem da Joana Criou o canto de fama Que o mundo quis conhecer Nomes cobertos de Goia Que vão ficar na história Que ninguém vai esquecer Natália, deixa ouvir a tua dor A cantar para todos nós Nesse tuar me voar Natália, tens bochinas na garganta Toda a gente se encanta Quando nos canta do quadro Natália, deixa ouvir a tua dor A cantar para todos nós Nesse tuar me voar Natália, tens bochinas na garganta Toda a gente se encanta Quando nos canta do quadro Vem nas tuas alentas Ao passar por ruta Estranhou tudo em seu dor Aqui o ar é mais frio Melhor o vinho maduro Há mais paz e mais amor O cantor além do joão Cantar com calor o mar Que é um dom de tanta joão É que Deus te abençoe o desejo Deve ser algo além do anjo Para nos canta do quadro Natália, deixa ouvir a tua dor A cantar para todos nós Nesse tuar me voar Natália, tens bochinas na garganta Toda a gente se encanta Toda a gente se encanta Quando nos canta do quadro Natália, deixa ouvir a tua dor A cantar para todos nós Nesse tuar me voar Natália, tens bochinas na garganta Toda a gente se encanta Quando nos canta do quadro Natália, tens bochinas na garganta Três bochinas na garganta Toda a gente se encanta Quando nos canta do quadro